Oi galera, hoje nós vamos falar um pouquinho de muitas notícias que teremos aí em Sunset Awakening hoje e nas próximas semanas também. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeo aqui no canal. Então bora conferir aqui a primeira notícia, pegando aqui o spoiler do canal Galvaton, tá? É o canal aí que traz algumas notícias antecipadas aí pra gente. Então se você ainda não conhece esse canal, se inscreve lá, deixa o like tanto no vídeo dele ou no meu vídeo também, né galera? Pô, dá moral aí que a gente tá trazendo a notícia antes aqui pra vocês. E no caso aqui ele já antecipou o banner, tá? Não sei se vai ser o banner, ver se ele vai acertar ou não, mas ele falou que vai ser a exclamação de Athena aqui. Tem comentários, a exclamação de Athena é um personagem muito bom, principalmente quando você tem a skill 2 dele, level 5. Que não é o meu caso, a exclamação de Athena tá full 3. Inclusive, né, nas últimas semanas eu postei três vídeos bem peculiares, o Trimilo, o Triaioria e o Trimu. Se você, Trimu não, Triaios, né? Se você quiser ver esses vídeos, eu vou deixar os três nos cards pra vocês verem umas gameplays temáticas com umas lutas estranhas, né? Um time bem diferente aí do que você vai encontrar no meta. Eu, pelo menos, nunca enfrentei. Então se vocês quiserem ver aí um pouquinho de PVP, link dos três vídeos nos cards, beleza? Outro detalhe também, que hoje é segunda-feira, eu tô aqui no servidor chinês, mas não esqueça de comprar um pacote de 10 diamantes. Nem sei se aqui no chinês tem, aí nem tem aqui no pacote de 10 diamantes, tá? Então fica ligado nisso daí também. Eu peguei o meu Shura ontem, né? Quem viu os vídeos, viu lá que eu peguei o meu Shura. Deu boa, né? Nas invocações também. Vou deixar indicado nos cards, caso vocês não tenham visto e queira ver. Hoje à tarde vai ter a live do Shura e eu despertei também a minha Saori. Tá? Então vou fazer alguns times de Saori pra trazer depois uma review, o que eu achei dela, despertada. Tô com a minha Saori 1444, testei, né? Fazendo as três diárias desde que sexta-feira, que eu não faço PVP, só as três diárias. Testando com ela, usando a skill level 4, né? Pra ela curar quando alguém gasta 0 ou 1 de energia. Tá dando boa, por enquanto. Futuramente vai sair vídeo de PVP da Saori aqui no canal com essa temática também. Então aguardo todos vocês de 2 às 4. Eu devo abrir antes por causa da Torre do Selo, que eu vou fazer a Torre do Selo. Não sei se tem Torre do Selo. Se não tiver, eu abro 2 horas. Enfim, talvez umas 1 e meia. Então aguardo vocês aí 2 às 4. No YouTube, nem lives, nem na Twitch, nem PlaySS. Link dos canais na descrição, beleza? Então vamos para a próxima notícia. Aqui, galera. Albáfrica. Albáfrica tá vencendo. Galera, a galera não quis o Cavaleiro de Gêmeos. E virada do Albáfrica. E tipo assim, ele tava com mais ou menos a metade, se eu não me engano, quando trouxe o vídeo na quinta-feira passado. E ele já virou. É quase certo que o Albáfrica vai ser o primeiro The Lost Canvas. Nada contra os demais Cavaleiros. Mas o Albáfrica só temos 1 Peixes aqui. Então eu acho que deveria ser mais interessante ele aqui, né? Só temos 1 Sagitário. Não temos 2, né? Tem o Seiya também. E é isso. Acho que de Cavaleiros aqui, os únicos que nós não temos 2 é Peixes e Câncer, né? Então, pra mim, qualquer um dos 2 vai dar boa, né? Eu tava esperando mais o Afrodite Divino. Se o Albáfrica vim, talvez eles podem até adiar o Afrodite Divino também. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas o que vocês acharam do Albáfrica vencer? Não tem ninguém mais que pode disputar a liderança. E por Albáfrica ter saído lá com a metade da pontuação aproximadamente, ter virado. Eu acredito que o Albáfrica vai ser sim o vencedor. E vai ser amanhã, né? Vai encerrar amanhã, 5 da tarde, ou se eu não me engano, que vai fechar o evento. E vamos poder conferir quem que vai ser na quarta-feira. Se eu lembrar, eu trago o resultado aí pra vocês. Tá? Vou ver se eu tiro um printzinho no final da tarde. E manda aí na quarta-feira no vídeo da atualização. Fechou? E agora vamos falar da grande informação do vídeo de hoje. O Despertar da Armadura do Borboletão. Borboletão, sim, o Borboletão vai ser despertado. Ele anunciou aqui, tá? Então, não sei se é veredito, mas já tem até as informações aqui, tá? Do Borboletão, das suas skills. E a galera traduziu. Mas antes de eu apresentar aqui do que eu achei do Borboletão, do que ele pode mudar no meta, se for verdadeira essa informação também, tá bom? Não esquece de deixar aquela moral com like, inscrição, se for possível, compartilhar aí com sua legião, com seus grupos de sangue e ceia. Vai dar moral pro canal, beleza? A quarta-feira do Borboletão é aquela que ele aumenta o dano conforme ele vai atacando várias vezes, tá? E ele também é o que lança as borboletas e tal. Então é uma skill bem da hora. Se eu não me engano é essa, né? Que tem tanto tempo que eu não uso o Borboletão. Então vamos lá. Agora ele é ativado com três borboletas antes de T4, né? Porque ele tinha que jogar quatro borboletas pra dar um ataque extra. Agora ele vai dar um ataque extra com três borboletas. É praticamente, se você joga com o Shun-MM, com o Borboletão, ele vai dar três ricos toda hora. É dois ataques normais do suíço que o dois, mais um do ataque passivo das borboletas, praticamente, né? Então vai aumentar bastante aí o seu dano. O efeito do Renascimento é que uma borboleta zela pelo time adversário para puni-lo quando eles executam os efeitos de cura ou dano. Como vai ser esse efeito? Vai ficar uma borboleta voando o inimigo? Ou não vai ter nenhum efeito assim em jogo, né? Então vamos ver o que vai ser essa quarta borboleta aí. E eles vão aplicar dois efeitos a essa borboleta no inimigo, tá? Se eles realizarem efeitos de cura, há uma chance de que o efeito seja roubado de 30% a 60%, dependendo do Upskill. Ou seja, o inimigo vai se curar, só que ele vai curar menos, porque você vai roubar a cura dele e você vai se curar. Ou seja, hoje o meta tá com tanta cura, por causa da Sauri, lembra, que é decente, ela desenvolve os cavaleiros, conforme Ice virou meta, vamos fazer um anti-meta. Anti-meta da cura. Então o borboletão vai curar o seu time se o inimigo curar. E tipo 60%, não vai falar que é metade. Se o Sauri curou lá 27 mil, você vai curar o quê? Uns 15 mil. Então vai ficar bem da hora. Fora que você pode ter sua Sauri ainda, né? Então vai ficar muita cura. Se o inimigo tiver o borboletão também, aí os dois não morrem, né? Literalmente isso. Vai ter que ter unidades Hitch-Kill aí. E vamos lá. Lembrando que essas curas da Sauri, cura em área, né? O Aldeba não bloqueia. Então vamos lá. A próxima aqui é... A punição pode ser ativada em até 6 vezes... Não, pulei aqui, ó. Quando o oponente causa dano, ele recebe o efeito da punição. Dano cósmico de 300% a 350%. Ou seja, quando o inimigo atacar, ele vai dar tipo um contra-ataque. Isso vai ser muito top, porque aqui tá dizendo que ele pode ativar essa punição em até 6 vezes. 6 vezes ele pode ativar um ataque extra aí no inimigo ou um roubo de cura. A Sauri, provavelmente Sauri Hypnos, vai roubar a cura aqui. Tem um Shun também, né? Não, o Shun vai arregaçar com o Shun Cura pouquinho. Então, esses personagens que curam vão roubar bastante a punição, mas você vai curar também bastante seu time. Fora que o inimigo vai curar pouco também. E se o inimigo não tiver cura, ele vai atacar várias vezes. Lógico que aqui é apenas alguma tradução, uma especulação também. Se essa informação for verdadeira, porque até mesmo é aquele tipo de vazamento. A gente vai ter certeza. Provavelmente amanhã que atualiza, não sei o servidor chinês, o teste atualiza hoje, segunda-feira. Eu acho que... Deve atualizar hoje o servidor de teste pra galera soltar vídeo amanhã. Se a galera soltar vídeo, a gente vai trazer os videozinhos aí pra você de primeiras impressões que a gente vai ver no servidor de teste. Daqui duas semanas, deve sair nos duelos sagrados, que aí eu poderei trazer uma gameplay com uma review mais... Mais, como fala assim, definitiva comparada às primeiras impressões do servidor de teste. Beleza? Então, isso aí foi o nosso amigão Borboletão, que pra mim era o pior DPS sem despertar armadura. Ele não é um personagem ruim, mas ele é o pior atacante atualmente sem despertar armadura. Agora, ele vai ficar muito top, provavelmente na veramenta se ele for desse jeito mesmo. Aumentando seu dano e prejudicando o oponente ainda. Fora os vários efeitos que ele faz também, né? Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que o Borboletão, ele ainda parece que ele só vai ativar quando ele tiver na sua forma Borboleta. Ou seja, ele vai começar a ativar na rodada 2 ou na rodada 3. Vai depender dele virar Borboletão ainda. Então, ele ainda vai ter a sua primeira rodada bem horrorosa como é atualmente. Beleza? Então é isso. Comenta aí o que vocês acharam do Borboletão, essa versão. Vocês gostaram? Eu curti pra caramba e agora é só ver mesmo a confirmação. E a notícia do Albafica. Vocês preferem o Albafica ou o de gêmeos, hein? Comenta aí também o que eu gostaria de saber. Beleza? Então, para mais vídeos vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards como os da exclamação de Atena, como a invocação de Doxura. Vai ter também a live à tarde dos Esquartos pra gente bater aquele papinho lá sobre essas novidades aí, aquele PVPzinho. Eu devo abrir um pouquinho antes então pra você ser notificado não esquece de se inscrever nos canais da Twitch e no YouTube. Até o próximo vídeo live. Valeu e fui! E aí